Pantera! Pantera! Gol! Pantera! Pantera! Gol! Meu São Raimundo, glorioso alvinegro, joga bola pra valer, sou São Raimundo até morrer. Meu São Raimundo, glorioso alvinegro, joga bola pra valer, sou São Raimundo até morrer. Muitas glórias no passado e no presente, o esporte é o maioral, meu Pantera negra, só tu é o nosso ideal. São Raimundo é time forte e de raça, nos gramados vence tudo e ergue a taça, a torcida agora grita de emoção. São Raimundo, meu Pantera, é campeão! Pantera! Pantera! Gol! Pantera! Pantera! Gol! Meu São Raimundo, glorioso alvinegro, joga bola pra valer, sou São Raimundo até morrer. Meu São Raimundo, glorioso alvinegro, joga bola pra valer, sou São Raimundo até morrer. Muitas glórias no passado e no presente, o esporte é o maioral, meu Pantera negra, só tu é o nosso ideal. São Raimundo é time forte e de raça, nos gramados vence tudo e ergue a taça, a torcida agora grita de emoção. São Raimundo, meu Pantera, é campeão! Pantera! Pantera! Gol!